E o Bumba Meu Boi do Maranhão se tornou o patrimônio cultural do Brasil. A decisão foi tomada agora há pouco em Brasília durante reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. O Bumba Meu Boi é uma festa tradicional que reúne várias manifestações culturais, como músicas, performances artísticas, além de artesanato e confecção de instrumentos. O boi é o centro de toda a festa.